Música Tudo bem, seu Dalmir? Seja bem-vindo. Tudo certo. Tudo certo. Vamos receber casa nova então? Cheirinho de novo é inconfundível, né? Pode ficar aqui na frente, a gente tem umas palavrinhas pra dizer aí pro senhor, dona Geni também, levar essa mensagem adiante aí. A gente fica muito contente sempre quando a gente pode gerar esse momento aqui de fazer essa entrega e de fato fazer com o vendedor, com a nossa equipe, em nome dos nossos colegas também de toda a parte de produção e de outros setores, pra que vocês se sintam abraçados e acolhidos. Entendo que aqui é a casa de vocês também a partir de agora e temos um cartãozinho aqui pra deixar de lembrança então. Dalmir, Geni e família, com muito orgulho e honra é que entregamos a primeira casa sobre rodas da trajetória de vocês. Tenham a certeza de que toda a nossa equipe dê o seu melhor pra que esse momento seja inesquecível na sua vida. Que essa casa proporcione grandes amizades e momentos memoráveis pra vocês e sua família. Obrigado por escolherem fazer parte da família Santo Inácio, com carinho de toda a equipe aqui. Obrigado. Se isso aqui tiver o uso daquilo que eu tô pensando, talvez no futuro a gente vai passar por um pouco maior, claro. É uma questão de usar necessitado, entendeu, né? E se ficar, bom, tudo bem, tem que trocarmos depois, mas eu peguei um outro igual, né? Isso aí. Mas usando é que a gente vai sentir. É isso aí, tem que experimentar. Exatamente, exatamente. É isso aí. Como eu sou marinha em primeira viagem, já campei muito, maraca, trailer e tal, mas motor room não. Motor room não é uma coisa nova, né? A gente tem uma ideia, os amigos tem, a gente olha, a gente vê, não é? Não é muito difícil de calcular, você quer se pôr numa barraca, sabe como é que é todos os problemas que tem quando dá vento, quando choque, né? E claro que aqui é bem diferente, né? É um conforto bem maior, né? Então a gente tem noção mais ou menos da diferença, mas usando é que tu vai sentir o gosto real. É isso aí. É isso aí, né? É isso aí. É isso aí, já vai abrir pela segunda vez, né? É isso aí, ó. Agora eu vou me livrar um pouco então dessa australia que eu trouxe. Agora tá em casa, né, senhor Domílio? Tá em casa, tá em casa. É isso aí. Só melhorou. É isso aí. Tem várias lembrancinhas aí pro senhor aproveitar. Só melhorou. Já tava bonito, já era novo, tudo, né? Já era bonito. Eu já te conhecia, viu? Ah, já te conhecia? Sim, porque eu olhei um monte de videozinho que tu faz. Coisa boa. Quando eu acessei ali, né? Sim. Então já te conhecia. Ah, que legal. Coisa boa. Então aproveita, o senhor fica à vontade aí, pode se ambientar. Daqui a pouquinho o Estevam já vai vir aí pra fazer a parte da entrega técnica. E depois a gente tem que fazer a foto da entrega da chave também, que é um passo. É isso aí. Então a gente faz esse momento final aqui pra agradecer, né? Mais uma vez aí pela parceria com a gente, pela possibilidade da gente estar fazendo parte da história de vocês. Ah, o senhor Luiz, ela tá chegando junto aqui também. Isso aí. Agora sim. Obrigado, senhor Luiz. A gente agradece muito, né? Esse momento aí de poder fazer parte da vida de vocês. Manda um abraço aí pra família toda, pra esposa também. Temos aqui essa espumante pra comemorar, casa nova, né? Beleza. E também deixamos um espaço aberto pro senhor dizer o que o senhor quiser aí. Olha, por enquanto tá tudo bom. Que bom. Tudo funcionando. E a gente tá à disposição aqui sempre. E muito obrigado pelo atendimento aí, pela atenção aí. Gostei do atendimento aí. Até o Fagundes. O Dina aqui. O Dina? O Dina, é. Fizeram uma amizade tão rápida ali. Então, muito obrigado. Coisa boa. Sorte e sucesso pra todos nós. Pra todos nós. Aqui é a casa de vocês também, tá? Então, se você não estiver passando, o café tá pronto. Obrigado. Certo? Vamos fazer a foto.